Solos de guitarra me conquistaram. Viu? Corei. Vai mais uma ou não? Vamos. Mais uma? Dessa mesma ou de outra assim? Outra. Música legal aí. Acho que fica boa na sua voz. É? Vamos fazer. Fazer uma música do Ira? Uma boa. Aqui estou eu sozinho com o tempo O tempo que você me pediu Isso é orgulho do passado Um presente pra você Uma delicada lembrança Branca neve que nunca senti Solidão me deixe forte Talvez resolva meus problemas Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber do que sou capaz Mudanças no meu comportamento Distância louca de mim mesmo Vontade de sentir o passado Presente pra você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Eu morreria por você Sem saber do que sou capaz Obrigado, obrigado, valeu Kid Valeu Edgar, obrigado